Estamos encerrando 2023 após muitas mobilizações da nossa classe em todo o mundo. Essa semana temos um videocast especial. Você vai conferir uma breve retrospectiva com algumas das lutas mais importantes que tivemos neste ano. E para quem pensava que 2023 seria fácil, se surpreendeu. No Brasil, é verdade que derrotar Bolsonaro foi um alívio, mas ainda estamos lidando com uma ultradireita organizada no país. E, vergonhosamente, os projetos do governo Lula nesse primeiro ano de mandato seguiram a velha cartilha neoliberal, que ataca os direitos da classe trabalhadora. O arcabouço fiscal criou um novo teto de gastos recalchutado, que seguirá impondo cortes nos investimentos sociais. A reforma tributária manteve um sistema injusto, que faz os pobres pagarem mais impostos que os ricos. A revogação das reformas da Previdência, Trabalhista e do Ensino Médio caiu no esquecimento. E o marco temporal foi aprovado num brutal ataque aos povos indígenas e ao meio ambiente. No mundo, as guerras imperialistas e de colonização promovem o genocídio, como na Palestina, na Ucrânia e no continente africano. Os governos capitalistas continuam também falhando em responder à grave crise ambiental no planeta, que neste ano resultou em eventos climáticos extremos em todo o mundo. Nesse cenário, a CSP com lutas manteve a autonomia e a independência dos governos e dos patrões, baseada num programa de lutas da classe trabalhadora, democrática e internacionalista. Realizamos o V Congresso Nacional da Central, que fortaleceu os princípios classistas, o internacionalismo e a combatividade da CSP com lutas. Foram muitas batalhas enfrentadas. Vamos nos manter fortes para enfrentar as novas que virão. Desejamos vitórias para a classe trabalhadora em 2024. Confira agora alguns dos fatos mais marcantes de 2023. Em todo o mundo, os trabalhadores se levantaram e realizaram fortes greves e lutas. Foi assim na França, Reino Unido, Alemanha. Nos Estados Unidos, aconteceu a histórica greve feita pelo sindicato UAW nas montadoras GM, Ford e Estelantes. Mas o ano também chega ao fim, marcado pela ofensiva genocida de Israel na Palestina e pela continuidade da guerra da Rússia na Ucrânia. Por isso, seguiremos exigindo o fim dessas guerras de ocupação e em defesa da autodeterminação dos povos. A Rede Sindical Internacional de Solidariedade e Lutas, a qual a CSP com lutas faz parte, completou 10 anos de existência e realizou seu quinto encontro aqui no Brasil, fortalecendo o sindicalismo classista e de solidariedade internacional dos trabalhadores. No Brasil, o ano começou agitado. Após a posse de Lula, o dia 8 de janeiro entrou para a história do país, marcado pelos ataques golpistas da extrema direita. A ação foi repudiada em todo o país. No entanto, até hoje não houve a punição e prisão dos mandantes e financiadores da tentativa de golpe. Bolsonaro foi declarado inelegível pelos ataques antidemocráticos ao processo eleitoral. Mas o ex-presidente de ultradireita e seu clã continuam soltos, apesar das provas de que planejaram e insuflaram os ataques, além de outros crimes, como a política genocida na pandemia. Já o primeiro ano do governo Lula-Alckmin deu sinais preocupantes. Apesar da simbólica subida de Lula na rampa do Planalto, cercado por setores populares e oprimidos, a aliança do governo com a burguesia e políticos do Centrão é que deu o tom às medidas estruturais do primeiro ano de mandato. O arcabouço fiscal, a reforma tributária, a manutenção de privatizações, parcerias público-privadas e concessões são medidas que beneficiam banqueiros, o agronegócio e grandes empresas. Já a revogação das reformas da Previdência Trabalhista e do Ensino Médio, reivindicada pelos trabalhadores e pela juventude, caiu no esquecimento. O ano também começou com a grave crise vivenciada pelo povo Yanomami, mas foi a aprovação do marco temporal que entra para a história do país como um dos maiores ataques e será preciso muita luta para defender a vida dos povos originários e o meio ambiente. Outros acontecimentos mostram que no capitalismo não haverá solução para a crise ambiental, como a aprovação do PL do Veneno, que flexibiliza a liberação de agrotóxicos no Brasil. O fracasso da COP28, a Conferência da ONU para o Clima, que não apresentou propostas concretas para combater o aquecimento global e o crime da Braskem que afunda a Maceió. Mas se teve ataque, também teve muita luta. Em São Paulo, contra as privatizações do governo Tarcísio de Freitas, do metrô CPTM e Sabesp, trabalhadores metroviários, ferroviários e sabespianos realizaram duas greves unificadas que pararam a capital paulista. Apesar do processo de privatização da Sabesp ter iniciado, a luta promete seguir em 2024. Lutas contra as privatizações também ocorreram em outras capitais, como Belo Horizonte, Belém, Recife e Porto Alegre. Em vários estados, os trabalhadores da educação estiveram na linha de frente de fortes greves, que levantaram bandeiras em defesa do piso nacional da categoria pela revogação do novo ensino médio e contra a violência nas escolas. Estudantes da USP realizaram uma das maiores greves unificadas da história da universidade e arrancaram conquistas. Servidores públicos federais e também servidores dos estados e municípios foram à luta por recomposição salarial, contra a redução de direitos e em defesa dos serviços públicos. Metalúrgicos da GM de São José dos Campos, São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes fizeram uma greve unificada contra demissões por 17 dias. Metalúrgicos do sul fluminense deram um salto em sua organização por meio das lutas após retomarem a direção do sindicato. Químicos de São José dos Campos e região pararam em diversas fábricas. Trabalhadores da Fundação Casa paralisaram por reivindicações. O ano foi intenso também para os que lutam por moradia. Moradores de ocupações como os Queixadas em Cajamar, a Ocupação Esperança em Osasco e o Banhado em São José dos Campos se mobilizaram para impedir que ordens de reintegração de posse fossem cumpridas. O povo negro, as mulheres e LGBTIs continuam sofrendo com a opressão e a violência que se agravam no capitalismo cada vez mais em crise. Por isso, também foram várias as mobilizações contra o racismo e a violência policial, contra a epidemia de feminicídio e violência contra as mulheres e a LGBTfobia, pois o Brasil segue sendo o país que mais mata LGBTs no mundo. Diante do que vivenciamos em 2023, sabemos que o próximo ano nos aguarda com grandes desafios para defender as condições dignas de vida para a classe trabalhadora e os povos oprimidos. A CSP com Luta se manterá nessas lutas com a classe trabalhadora, os setores oprimidos, os povos originários e tradicionais, os que lutam por moradia e por terra, com a juventude, aposentados contra as opressões. Que venha 2024! Tchau! 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 Tchau!